Oi! Cara de boi! Hoje é meu dia, tô assim, acordei meio inútil hoje, na verdade, né? Isso foi muito malvado, cara, isso foi muito malvado. Eu resolvi testar algumas ideias que eu encontrei na internet, que eu vi pelo Instagram, eu vi os canais, eu vi na gringa, eu vi em tudo quanto é lugar. E falei assim, gente, será que isso aqui é uma ideia genial? Ou é uma ideia meio... Então depois de assistir esse vídeo, é você e... É você! Que vai me dizer se você achou a ideia boa assim ou a ideia meio horrível. A ideia vai tá assim? Ou a ideia vai ser... E só uma coisinha, olha aqui no meu olho, olha bem aqui no meu olho. E me diz uma coisa, você já deu joinha aqui embaixo do vídeo, eu tô esperando aí você dar joinha no vídeo. Vamo lá, gente! Senta o dedo nesse like aí, vamo pro vídeo! A primeira ideia, ela é bem... Nada a ver, assim, sabe? Nossa, como é que eu já tô falando que é nada a ver? Eu nem comecei a ideia. Vem falar no meu lugar, Lucas, tá dando certo. Vem aqui. Vem? Vem? Vem logo! Vai, apresenta pra elas a ideia. A primeira ideia é pipoca na chapinha. Pipoca na chapinha. Então, pode ir embora. A primeira ideia é pipoca... A primeira ideia é pipoca na chapinha. Tudo que eu passei na vida era uma pipoca. E você não tem um micro-ondas, você não tem um fogão. Tem o que mais que dá pra fazer pipoca? Uma panela? Você não tem uma panela? Mas você tem uma chapinha, olha só. Você pode estar no hotel, assim, você guarda o doutor e fala, ó, vou fazer uma pipoca. Claro que no quarto do hotel que você tá, não vai ter uma pro-ondas, mas vai ter uma pipoca. Por que não? E aí você vai botar a sua pipoca aqui dentro da chapinha. Que eu nem liguei, na verdade. Esqueci de ligar. Agora eu tenho que esperar ela esquentar. Então, vamos lá, pipoquinha. Ó, tá dando certo, eu acho. Porque tá começando a cheirar a pipoquinha. Deu certo. Meu Deus, não acredito. Meu Deus, deu certo. Oh, meu Deus. Deus, minha pipoca, meu Deus. Rodinho da pipoca. Achei um saco. A pipoca, ela fica caindo da chapinha. E aí você tem que pegar ela, não vai botar na chapinha. E daí queima tudo sua bola. Eu moro há três anos, ele tem que ficar segurando você com a mão. Eu moro e a mão cansa. E aí depois de meia hora, sai uma pipoca. Que tá cheirando minha pipoca, meio cabelo. Vamos provar. Bom, pipoca fica crocante. Isso eu tenho que admitir. Mas, acabou. E agora, como é que faz? Você já parou pra calcular quantas pipocas você come em uma sentada? Ah, eu vou sentar agora, assistir sessão da tarde e vou comer uma pipoca. Você vai fazer isso? Querida, eu já alisei meu cabelo. Eu cachiei, alisei, lavei, lazei, sequei de novo. E eu ainda estou fazendo uma tigelinha de pipoca. Funciona. Mas eu nunca mais vou fazer isso na minha vida. Quem vai julgar é você. Se você achou a ideia excelente, você vai comentar aqui. Eu não vou te julgar. Muito. A próxima ideia, eu não vi em um lugar, nem dois, nem três, nem quatro, nem cinco lugares. Eu vi vários lugares. Muita gente falando e eu falei assim, não. O negócio tem que funcionar. Eu tenho aqui uma maçã. Uma maçã maravilhosa. Dizem que a verde é melhor ainda, porque a verde tem muito mais nutrientes e tudo mais. E eu tenho aqui um cabo de carregar celular. Porque a maçã tem propriedades mágicas, propriedades energéticas. Ela te dá tanta energia na sua vida. Quando você come uma maçã, você não fica se sentindo tão bem. Que é claro que ela tem que carregar seu celular também, porque ela é cheia de energia. Então, eu tenho aqui um celular. Primeira coisa, eu vou pegar o meu cabo e enfiar na maçã. Eu vou escolher a parte mais gorda, que deve ter mais concentração de elétrons. Ok, já estou sentindo o negócio carregando aqui. Agora eu vou botar aqui o celular. Não aconteceu nada. Ah, acreditou, né? Não acreditou? Mentira! Não, não aconteceu nada. Peraí, calma. Às vezes, paciência é a chave da vitória. Por favor, manda energia para a maçã. Hum, estou canalizando minhas energias. Não é querer influenciar a opinião de vocês, não. Querer falar para vocês que é horrível, que é uma ideia péssima, não. Longe de mim fazer isso. Mas assim, carregar muito o celular, não. Mas vai que com você aí na sua casa vai que funciona, né? Vai, gente. O que eu sinto, na verdade, é que estragou o meu cabo. Pode ser culpa do cabo, na verdade. Pode ser o cabo que já não está funcionando. Mas não é culpa da maçã. Minha paixão, eu carrego o xílio. Eu sou muito boa. O que vocês acham? Será que é culpa da maçã? Ou será que é culpa do cabo? Não sei de nada. Eu estou saturada de ideia, Jota. Mas você acha que acabou? Acabou não, que tem mais ideia. Vem comigo. Primeiro de tudo, gente. Essa ideia, eu tenho que confessar que não é tão inútil assim não, tá? Porque você está andando, cheio de caixa, na rua. De repente, toca o seu telefone. Tocou o telefone. Aí você vai atender com as caixas na mão. Essa sim é uma ideia inútil. Você tentar atender o negócio com a caixa na mão não funciona. Aí você vai lá, né? Tem que ficar apoiando naquela torcicolo básica. Quando você vai ver... Então, eu peguei essa faixa de cabelo que é horrorosa. Tem que confessar. Até que ficou bom. Olha, eu gostei. Vou sair assim na rua. Não, mentira. Ficou muito ruim mesmo. Não sei, estou em dúvida. E você encaixa o seu celular ali do lado. E ele vai ficar preso assim, ó. Preso na orelha. Aí você pode falar, alô? E você vai sair falando com todo mundo, uma traqueando pra lá e pra cá. Com as suas caixas das vezes da vida. É uma ideia muito boa, na verdade. Vou até tirar daqui e botar em outro vídeo. Porque eu amei. O que vocês acharam? Sabe uma coisa que dá raro? É você estar num lugar público, num restaurante, num parque, fazendo piquenique. E a pessoa que você nem te conhece, nunca viu na vida. Fica olhando as suas mensagens, suas coisas, o que você está fazendo, o que você está digitando. E não basta. A pessoa ficar olhando as suas coisas, ela tem que dar risada ainda e comentar. Como se fosse sua amiga. Então, por isso eu pego esse suéter maravilhoso. Que não serve pra nada, só pra isso que eu vou ensinar. Coloco meu computador e meu celular no meio e... Enfim, minha cara pra dentro. Assim você tem minha própria casinha. Livre dos coleguinhas curiosos. Olha, outra ideia genial, cara. Eu vou mudar o nome desse vídeo pra ideias geniais. Que você precisa testar na sua vida. Claro que você vai ficar assim, ah, vai... Você vai, coleguinha, vai tirar sal da tua cara de novo? Vai, você vai querer dar na cara dele, né? Tudo bem, né? O importante é que você tem privacidade. Tchau! Transcrição e Legendas por Queridawarz